Olá gente, xalão xalão a todos, estamos iniciando o nosso estudo diário das sete leis. Hoje é Shabbat, Shabbat dia 13 do dia do ano de 5782 da criação, 28 dia na contagem do Omer. E hoje nós estamos chegando na leitura do Guia Benenoa, na página 25, no capítulo 4, parágrafo 8, página 25, capítulo 4, parágrafo 8, isso é claro, na segunda edição. Na primeira edição está na página 23, na primeira edição está na página 23, na segunda edição do Guia está na página 25. E hoje nós estamos continuando com aquela série de estudos relacionados, por exemplo, ao conceito do Guia Toshav, ou seja, o prosélito cidadão, que era aquele habitante que poderia morar dentro de Israel, desde que ele aceitasse ser um monoteísta, ou seja, que ele aceitasse cumprir as sete leis de Noah e suas ramificações, e fizesse um pacto diante de um beijin, ou seja, diante de um tribunal. Nós sabemos que está escrito, e uma das perguntas que as pessoas geralmente fazem, o que ela precisa para ser um benor? Será que alguém precisa para ser um benor? O que ela precisa? O que nós precisamos? Será que a gente precisa fazer o quê? Existe algum tipo de formalidade, de iniciação, existe algum tipo de ritual que a gente tem que fazer? Como que isso é feito? De que maneira isso é feito? Então, está escrito o seguinte, lá no Guia Beninoa, na página 25, no capítulo 4, no parágrafo 8, que, para receber a condição de Beninoa, não é necessário a declaração perante um tribunal rabínico. Basta, para isto, uma sincera decisão no coração. É o que está escrito aqui, e isso está amparado pelas seguintes fontes, principalmente, Indico Teixeirot, Durebe, de Lubavitch, tomou 26, letra Dalet. Então, a gente entende o seguinte, gente, olha só, o que está escrito aqui? Como a gente sabe, como a gente estudou, como a gente já viu em outras oportunidades, para ser um gueto-chave, a pessoa precisava fazer um comprometimento, um compromisso diante de um tribunal. Um tribunal, a pessoa deveria ir lá diante do tribunal, antes ela deveria largar toda a idolatria, demolir todos os altares idólatras, varrer a idolatria da vida dele, e, em seguida, ele ia fazer um pacto, ele ia fazer um juramento diante desse tribunal. E, para a condição de ser um Benoa, isso não é necessário. Não é necessário, até porque o ano do jubileu, a gente sabe que um Betidinho hoje não está vigente, Betidinho, é claro, vigência em torno do Betidinho do Sanhedrin mesmo. Então, com isso, a pessoa não teria onde ir, praticamente. Formaria, talvez, um Betidinho por três Rabinos, poderia ser o caso também. Olha, vale a pena, se fizer isso também, nada impede que seja feito dessa forma, mas é necessário, para ser um Benoa, somente você colocar no seu coração esse desejo de ser Benoa. Você só precisa reconhecer isso no seu coração. Tem que fazer isso de uma certa forma, de forma que você acredite que as sete leis foram dadas a Mosheira Beno também, para que ele pegasse e ensinasse as nações as sete leis. Então, você tem que fazer uma conexão com Mosheira Beno, com Sinai, com a Torá. Então, você tem que ter isso. E colocar isso no seu coração, que quer cumprir as sete leis e suas ramificações. É necessário isso. Basicamente, isso que é o necessário para alguém cumprir. A sua missão está observando as sete leis, em geral. E o Maimonides fala que a pessoa tem que ser um observante. A ideia que dá o Maimonides é de uma pessoa, de um racite, tá? A ideia que dá o Maimonides é de um racite. O que é um racite? O racite é um praticante. É uma pessoa que estuda. É uma pessoa que pratica. É uma pessoa que faz o seu melhor, que dá o seu melhor. Então, praticamente, é isso que um racite faz. E é isso que um Benoa deve fazer. Um Abate Noah também deve fazer dessa forma. A gente fala bem no sentido generalizado, tá bom? Então, não falamos para excluir as Bates. Não, não. De forma alguma. Tanto homens quanto mulheres. É que a gente acaba usando essa termologia mesmo. Então, como nós vimos, o que é necessário é somente isso. Agora, a gente vai ver, na próxima aula, que a gente, para fazer isso, a gente vai fazer de acordo com algumas questões. Ou seja, é bom que isso esteja sendo feito diante de um judeu, necessariamente. Bom que seja diante de um rabino. E é bom que você possa ter uma declaração sobre isso. Ah, se eu não tiver declaração, eu deixo de ser Benoa? Não, não deixe de ser Benoa. Pode ficar tranquilo. Não deixe, porque você não tem declaração. A declaração é um processo de formalização, entendeu? É um processo para você realmente declarar. Não somente para você. Você está declarando para o mundo inteiro. Você está declarando para todo mundo que você recebeu as sete leis. É o bastante no coração. Mas se você declara, faz melhor ainda. Em torno disso, tá bom? Então, continuando o nosso estudo diário das sete leis, Hoje nós estamos na mitzvah diária de Bihach Hashem. E nós estamos ainda na primeira ramificação. Já vimos alguns detalhes dessa primeira ramificação. Já vimos o detalhe de Emunar Hashem, que é você acreditar. Nós já vimos também que, além de acreditar o Shemá, nós vimos também sobre isso. E nós já vimos, além do Shemá, vimos também Avodach Hashem, que é o amor a... Melhor, Avach Hashem, que é o amor a Deus. E agora nós vamos entrar em mais um detalhe sobre isso, lembrando que essa ramificação, ela é listada pelo Ariel Liechtenstein, no seu livro, The Seven Laws of Noa, As Sete Leis de Noé, que é a autoria do próprio Ariel Liechtenstein. E aqui nós estamos entrando, estamos na ramificação da qual diz lá em Êxodo 20, versículo 2, Eu sou Hashem, seu Deus. Então aqui a gente vai continuar, mais uma quarta parte aqui, dessa primeira ramificação. E essa quarta parte, ela vai dizer que nós devemos acreditar. Nós devemos acreditar na inspiração divina. Ou seja, nós devemos acreditar na Torá. Nós devemos acreditar na Torá escrita e na Torá oral. Não só a Torá escrita e não só a Torá oral. As duas, tá? Ou seja, uma complementa a outra. E diante dessa Torá, que nós devemos acreditar, nós vamos aprender aqui hoje, algumas coisas muito importantes. Entre elas, em Deuteronômio 18, 15, está escrito o seguinte, Não diminuirás nem acrescentarás nada. Lembrando que quando Moshe Rabbeinu disse isso, ele já tinha recebido a Torá escrita e a Torá oral no Monte Sinai. Tá? Ele já tinha recebido. Então, qualquer coisa que diminuísse ali, retirasse ali, a pessoa diz que não acredita na Torá oral, só na Torá escrita, tá errado. E a pessoa que diz também que acredita só na Torá oral e não acredita na escrita, e a pessoa tá errada também, e como tá errado aquele que diz que só acredita na escrita e não acredita na oral. Tem que acreditar de forma completa. Ou seja, nessas duas partes, escrita e oral. Então, daqui nós aprendemos que nós não devemos negar a autenticidade da Torá na forma escrita e oral. E que negar a autenticidade da Torá é heresia. Isso está escrito pelo Rambam, pelo Maimonides, isso tá lá no Sefer Madá, El-Hot-Tivá, 3, 8. Está escrito o seguinte, que aquele que nega a profecia e afirma que o Criador não se comunica com os seres humanos é um herége. Como também é um herége aquele que nega a profecia de Moshe. Como também é um herége aquele que afirma que o Criador desconhece os atos dos seres humanos. E, mais do que isso, é um renegado aquele que afirma que os preceitos, os mandamentos da Torá não foram ordenados pelo Criador. Mesmo que concorde que Moisés os escreveu, mas nega ter sido ordens entregues pelo Criador. E aquele que acredita que a Torá tenha sido entregue por Deus ou nega a explicação das mitzvotas como consta na Torá oral também é um renegador. E daqui a gente vai continuando e vai ver que a condição especial para alguém ser considerado o Hasidu Motelé Olan ou seja, o justo entre as nações é qual? É a condição de você acreditar na Torá. Você deve acreditar na Torá. Escrito e oral. Aqui a gente aprende o seguinte e isso daqui está registrado lá no Mishiné Torá L'Hot Melahim 8.11 está escrito da seguinte forma Qualquer um que aceita sobre si mesmo o cumprimento dessas sete mitzvotas e é preciso em sua observância é considerado um dos Hasidu Motelé Olan ou seja, justo entre as nações e merecerá uma parte no Alamabá no mundo vindouro Isso se aplica apenas quando ele os aceita e os cumpre porque o Santo Bendito seja ele os ordenou na Torá e nos informou por meio de Moisés nosso mestre que os descendentes de Noé haviam recebido ordens para cumpri-los anteriormente no entanto se ele os cumpre por convicção intelectual ele não é um Gatoshav nem um dos Hasidu Motelé Olan nem um justo entre as nações nem um dos seus sábios então a condição necessária é qual? para alguém ser considerado realmente um Menor um justo entre as nações um praticante de Torá um praticante de mitzvotas ele tem que entender isso olha ele tem que entender o papel dele ele tem que entender que ele tem que acreditar na Torá de forma plena ele tem que entender que ele que deve acreditar na Torá escrita e oral ele tem que entender que a Torá foi dada a Moshe Rabbeino no monte Sinai e que ele está cumprindo as sete leis e suas ramificações porque foi ordenada nessa Torá ele tem que entender também que a Torá de Moshe que Moshe recebeu é uma Torá plena ou seja ele não pode excluir uma parte ou nem outra ele não pode por exemplo dizer que acredita só na Torá escrita e negar a Torá oral outra ele não pode dizer por exemplo que acredita só na Torá e deixar de acreditar nos profetas por exemplo como deixar de acreditar no restante do Taná ele não pode fazer isso ele não pode também acreditar em um complemento da Torá ou seja ele não pode acreditar que o Alcorão foi dado para complementar a Torá ele não pode acreditar também que o Novo Testamento é inspirado e foi dado para completar a Torá porque isso é adicionar da mesma forma que você não pode adicionar você também não pode diminuir você tem que ficar aquilo no seu sentido como original daquilo que foi dado a Moshira Beino no Monte Sinai a Torá escrita explicada pelos Rahamim pelos sábios na Torá oral explicada por todas as gerações por aqueles que passaram geração por geração por geração por geração então nós devemos acreditar dessa forma nesse tipo de inspiração porque se nós negarmos esse tipo de inspiração nós estaremos diminuindo a Torá como por exemplo fizeram dois ramos dois ramos fizeram isso entre esses dois ramos um deles foram um deles foram os os samaritanos os samaritanos acreditavam só no pentateuco eles não acreditavam nos profetas do Taná então eles foram tidos como hereges por conta disso outro por exemplo foram quem os saduceus os saduceus eles foram reprovados porque eles acreditaram somente no Taná ele não acreditava na Torá oral e concernente também os caraítas que acreditavam e que acreditam só no Taná e não acreditam no Torá oral ou seja eles estão cortados eles estão cortados eles receberam o carete o corte na raiz eles receberam esse corte porque porque eles não professam a Torá de forma completa eles professam pela metade então se nós devemos realmente acreditar conectar com o Criador reconhecer o Criador quando nós reconhecemos o Criador como nosso Deus como nosso Criador que o primeiro pilar de toda a Torá que é entender isso acreditar nós devemos acreditar também na sua Torá porque aquele que não acredita na sua Torá de forma plena tampouco ele acredita no Criador então gente esse foi o nosso estudo diário das sete leis de hoje no estudo diário das sete leis de hoje nós aprendemos o que primeiro nós aprendemos que para ser um Benoa é preciso o que somente colocar esse desejo no seu coração essa vontade no seu coração é suficiente nós aprendemos isso agora nós aprendemos também que como Benoa como aquele que professa que é observante que é praticante e que para ser Benoa é necessário ser um praticante um observante ou seja um estudioso e aquele que estuda e pratica é necessário isso e vimos também então que nós não devemos desacreditar da Torá seja ela escrita ou oral devemos acreditar na Torá em sua forma plena completa conforme foi dada a Mosheira Beno no Monte Sinai a Torá escrita e a Torá oral é assim que nós devemos acreditar e acreditando dessa forma estamos reconhecendo a existência de Hashem porque reconhecer a existência de Hashem é também reconhecer a autenticidade da sua Torá então esse foi o nosso estudo diário de hoje se você tem alguma pergunta se deseja encaminhar para nós alguma pergunta se necessita de alguma resposta em relação a sete leis e suas ramificações pode postar nos comentários abaixo você pode deixar sua pergunta que nós estaremos nos programas seguintes respondendo esses questionamentos também se você deseja participar de nossos cursos nós temos um curso pronto para você aprender cada lei e cada ramificação e cada detalhe dentro da Zala Hot Beninoa para você aprender como cumprir sua missão da forma correta da forma certa com a conexão conectado a Hashem de uma forma plena se você quer mesmo aprender tudo isso pode falar conosco que as inscrições estão abertas e é só me chamar ou pelo meu whatsapp mesmo que está na descrição do vídeo ou então até mesmo deixando seu comentário aí embaixo que Hashem lhe dê um Shabbat Shalom com muitas bênçãos maravilhas coisas ótimas para você um Shabbat doce e maravilhoso para você e para toda sua família adorar não está lá no céu ou além do mar adorar perto está de tua boca e coração adorar não está lá no céu ou além do mar adorar perto está o rio com a boca e coração Deus Deus subo adorar sobre os sinais para que Israel ensinasse as nações pois Deus é sua adorar sobre os sinais para que Israel ensinasse as nações lá 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 Obrigado.